Filho de Andressa Uraque sobre sexo com gays, meu preço é 15 mil reais. Por hora? Por minuto? Por saída? Vamos ver. Meio caro, né? Andressa Uraque conseguiu trazer seu filho Arthur Uraque para o mundo das polêmicas. O jovem revelou que grava os conteúdos sensuais da mãe para venderem no Privacy, na plataforma de conteúdo adulto e deixou a internet de queixo caído. Porém, um novo fato envolvendo o rapaz chamou a atenção dos seguidores enquanto ele estava nos stories do Instagram respondendo algumas perguntas dos seguidores pessoal que forma bastante ousada na hora de enviar sua dúvida para ele. Uma delas, você venderia seu corpo para ganhar dinheiro igual a sua mãe? A resposta acabou sendo extremamente surpreendente para os fãs e internautas que estavam acompanhados. Com toda certeza, 15 mil é o meu cachê. E se dane me pagando, eu pego todo mundo, né? Não foi exatamente isso que ele disse. Não foi bem isso o tema. Eu perdi minha verdidade com 15 anos com uma garota de programa. Eita. Gente, eu posso falar? Eu não estou acostumado com essa modernidade, cara. Para mim, assim, por mais que você... Complicado, né? Tente me fazer entender, ou vocês também, eu ainda... Eu não sei se é porque eu fui criado por uma família normativa, sabe? Assim, tipo, está tudo certo. Eu nunca filmei minha mãe, tipo, pelada, sabe? Até porque tem pouca gente que faz isso, né? Eu nunca filmei a minha mãe pelada e nunca, tipo, ainda filmei a minha mãe sabendo o que ela ia fazer, sabe? É, não. E é isso. E fiquei falando qual era o preço do meu programa ou qualquer coisa desse tipo. É muito louco, né? E de verdade, sem querer ser moralista, não dá para chamar isso de moderno. Eu não acho que o moderno... Você classifique uma coisa que é muito louca como moderno. Você acha que é o quê? Imoral? Para mim, fica muito mais um... Não é imoral a palavra, mas eu acho que, assim... Valores invertidos. Existe um valor invertido aí. Esse não é o valor comum. Isso não é o que as pessoas consideram ok. Até psicologicamente. Pô, qual é o prejuízo de você trabalhar fazendo conteúdo erótico da sua mãe? É, prejuízo psicológico. Qual é, entendeu? O tamanho do rombo que deve ter na cabeça desse menino. Então, é muito louco. Ah, é uma questão deles? É uma questão deles. Mas não dá para chamar... É, tipo, mãe, abre um pouco mais a perna para a esquerda, né? Felipe, para mim, moderno tem a ver com avanço. Avanço. Você tem razão. É, que tem uma coisa de você ir para frente. Andar para frente. Mostrar, abrir um caminho novo. Mostrar uma nova ótica. Isso não é um caminho novo. Isso, na verdade, é um buraco. Você olha e fala, onde isso vai parar? Literalmente um buraco. Literalmente um buraco. Você fala assim, onde termina? Porque se um filho está filmando a mãe num conteúdo erótico, onde a gente vai parar? É isso. Dá para ir mais baixo no poço? Cavar mais? Essa é a minha dúvida. Você acha que isso é a internet? Eu acho que é a busca desenfreada por fama, repercussão e dinheiro que a internet oferece. Então, hoje existe uma indústria de causar. Quanto mais eu causo, mais eu bombo, mais eu ganho, mais eu faturo. Só que, assim, a gente chegou num limite, que é a falta de limite. O filho filma a mãe para um conteúdo erótico e acha isso ok falando, porque ele vai causar. Seja lá a consequência que isso tiver. Então, é isso. As pessoas fazem qualquer negócio e falam. O que eu acho que gente doida, gente sem noção, sempre existiu. A diferença é que hoje elas têm redes sociais. Eu não acho que tem mais doido, mais gente sem noção, mais gente maluca. Eu acho que não. Eu acho que sempre teve, só que agora a gente tem um contato maior com eles. Claro. É isso. Olha só. Talentos e funções. Depois de tanta comoção por parte dos internautas por Arthur fotografar a Andressa em cliques sensuais, ele deixou claro que apenas fotografa a mãe quando ela está de roupa e em cliques que Andressa aparece nua, ela é clicada por outros profissionais. Um verdadeiro artista, Arthur, divide sua paixão pela fotografia como uma inspiração e também a DJ. Já que se formou em um curso na área, desde então ele se apresenta sobre o nome de DJ Uraki e chegou a inspirar a mãe a seguir o mesmo caminho. Mas Uraki já desistiu da carreira. Agora vamos estudar juntos depois, tocar juntos nas festas. Hoje fiz minha primeira mixagem, disse a modelo na época. Ou seja, você sabe o que eu acho? Eu acho que a Andressa, quando ela teve aquela experiência quase morte, que ela tem todo o problema ali com o hidrogel, também com o metacrio e que ela fica internada lá no hospital lá no sul, ali ela determina uma função, ela determina uma questão religiosa ali na vida dela, um caminho. E ali ela começa a seguir. E isso eu cheguei até a comentar no outro programa de televisão que eu trabalhava. Eu falei assim, isso é um gigante adormecido. Porque um dia isso vai vir à tona, sabe? E eu tenho muito, mas muito receio de todas essas histórias que estão acontecendo com a Uraki, sabe? Porque a gente sabe que é um caminho sem volta, né?